A nossa conversa aqui vai ser muito interessante, Marvaldo, porque a NASA pretende lançar missões tripuladas para outros planetas até 2030. E para ajudar nessa tarefa, dois astronautas gêmeos serão fundamentais. É importante que eles sejam iguais, é o que você vai entender agora no Traduzindo Ciência de hoje com o Stevens Hain. Tudo bem, professor? Boa tarde. Stevens, quais são as novidades que estão chegando aí com relação a essas viagens espaciais e esse caso também dos gêmeos? Interessante. Pois, eu lembro que semana passada, nos bastidores, a gente conversando sobre viagens interplanetárias, eu resolvi trazer esse assunto para a gente conversar aqui hoje. Tem muitos desafios antes de você conseguir, de fato, mandar uma missão tripulada para um outro planeta. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro deles é o dinheiro. A gente está tratando aí de pelo menos 500 bilhões de dólares para uma viagem a custo atual para se mandar astronautas para um outro planeta. Mas tem um desafio ainda maior que tem a ver com o corpo humano. Como que o corpo humano vai reagir após ficar tanto tempo no espaço? Imaginando uma nave saindo da Terra e indo para um outro planeta, a gente vai estar falando aí de pelo menos uns dois anos no espaço. Vamos ver na próxima imagem, diretor, por favor? Especificamente no caso de Marte, que é um dos alvos, está no radar da NASA. Marte, ela está a 225 milhões de quilômetros da Terra. Isso significa que com a tecnologia atual demoraria 250 dias para chegar em Marte. Uma viagem de ida e volta, ainda com o tempo, no planeta, a gente vai estar falando de dois anos de viagem. Imagine um ser humano exposto à radiação cósmica, coisa essa que a gente está protegido na Terra por conta da atmosfera, e também na ausência de gravidade ou por conta da microgravidade. O que vai acontecer com essas pessoas? Isso é um grande desafio que tem que ser entendido antes de se mandar uma viagem de tão longa duração. Vamos ver o próximo agora. E tem muita coisa que já tem sido relatada pelos astronautas. Curiosidades, por exemplo, o gosto da comida é diferente no espaço. Eles têm alterações no paladar, no olfato, e para sentirem gosto de comida, a comida tem que estar apimentada ou bastante temperada. Há problemas circulatórios, há problemas no pulmão, e há problemas nos ossos também, que têm que ser melhor entendidos. Um desafio interessante, quer dizer, uma pergunta que poderia fazer aqui agora, como é que seria o experimento ideal para se fazer, para tentar imaginar o impacto do espaço no corpo humano? É, como avaliar esse impacto, né? Porque se você botar muita pimenta demais, como fica o organismo? Você não vai resistir, né? Então, o experimento ideal seria você ter dois clones humanos. Um clone ficaria na Terra, o outro clone ia para o espaço. Não existem clones humanos. Mas a NASA descobriu uma forma de tentar resolver esse problema e começar um experimento já em março de 2015 com dois gêmeos idênticos, que é o que a gente vai ver na próxima imagem. Esses são Mark e Scott Kelly, são os dois únicos astronautas gêmeos idênticos que existem. Eles concordaram com o experimento da NASA, enquanto um deles, esse que é o Mark, vai ficar na Terra, e o outro, que é o Scott, vai ficar no espaço, mais especificamente na Estação Internacional Espacial, por um ano. Vamos ver a próxima agora? Mas comendo a mesma coisa, vivendo a mesma realidade, só que em espaços distintos, na Terra? Não, a realidade é totalmente diferente. Mas a alimentação é a mesma? Não, também é diferente. O que estiver na Terra vai manter a sua vida normal na Terra. Exatamente. E se fosse a mesma coisa, poder comparar os organismos depois? A comparação está nos organismos porque eles são geneticamente idênticos. Ah, entendi. A ideia é ver o impacto do ambiente nisso, nesse local. E aí eles vão para essa Estação Espacial Internacional, que é uma estação que é um consórcio de 15 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Rússia, Japão e outros países da Europa, que, na verdade, é um grande laboratório onde se tenta entender como que a vida pode existir fora do planeta Terra. Ele vai ficar lá um ano. E a ideia é que, depois desse um ano, vamos ver o que vai acontecer. Existe... a NASA lançou, inclusive, um edital, uma chamada, convidando universidades americanas para estudar esses dois astronautas nesse um ano. E aí eu vou selecionar isso para vocês aqui, três dos experimentos que vão estar acontecendo a partir de março do ano que vem. Vamos ver o próximo, por favor. Um problema relatado pelos astronautas é um problema de visão. Na verdade, 25% dos astronautas têm problema de visão quando voltam para a Terra. Isso aqui, para mostrar... O que você chama de visão? Se eles foram, por exemplo, sãos, eles voltam enxergando menos? Voltam enxergando menos. Eu gostaria de saber quem vai e quem vai ficar e como é que vai ser essa decisão. No caso, os dois já foram para o espaço, porque os dois são astronautas. Mas, no caso, o Scott é o que vai e o Mark vai ficar. Isso aqui, vamos ver o que acontece com os olhos dos astronautas, pelo menos com 25% deles. Isso aqui é um astronauta, antes de viajar para o espaço, dá para ver que o globo ocular dele é bem redondinho. E esse aqui, depois que ele voltou do espaço, dá para ver que a parte de trás aqui está mais achatada. Então, essa alteração, ela acontece no espaço e a gente tem que tentar entender por quê. Com os gêmeos, a gente provavelmente vai entender melhor. Na próxima imagem, o que a gente vai ver é uma outra ideia que eles estão querendo entender. Como é que ficam as bactérias do nosso corpo? A gente sabe, a gente já conversou aqui uma outra vez, você tem mais bactérias do que células do próprio corpo. Elas mexem, inclusive, com o nosso humor, com o nosso comportamento. A ideia é ver como é que esse microbioma vai estar no espaço, o microbioma do astronauta, comparando com o que ficou na Terra. E, por último, a próxima imagem é o envelhecimento. Muito do que acontece no espaço, com o astronauta, parece um pouco do que acontece com quem está na Terra, que vai envelhecendo normalmente. Parece que eles aceleram um pouquinho o envelhecimento. Temos que entender isso melhor. Uma ideia, uma forma de entender isso, é justamente vendo o tamanho dos telômeros. Lembrando que o telômero, ele encurta com a idade. Será que o Scott, o astronauta que vai para o espaço, vai ficar com o telômero mais curto, depois de um ano, comparando com o Mark e o seu irmão gêmeo, idêntico? Não tem nada melhor, porque volta, enxergando menos, volta com o problema. Já come comida apimentada, como se fosse normal. A gente só vai saber depois desse período todo da ida e volta, né? Agora, não tem nada a ver, né, Stevens, com esses passeios, viagens que estão sendo vendidas até comercialmente, e que é só sair da Terra para olhar a Terra de fora e voltar logo. Essas são viagens curtas. O que a gente está falando aqui são efeitos de longa duração, efeitos que vão demorar pelo menos dois anos para acontecer. Isso é muito importante. Muito bem, professor. Muito obrigado pela participação e interessantíssimas observações. Até sexta-feira que vem.